Estão a sintonizar a rádio fazuma.com Música enrolada 24 horas por dia na rede Aqui não tem trânsito nem tem tempo É isso, a família não inge joriço Somos a rádio anti-apatia Enrola aí um som nosso Com as palavras do mano iconoclasta Tudo corria mal até o momento em que eu via A mensagem dos meus manos, a belitonia Diz que era boicotar apatia, então levantei e corri Saltei muita corda até sentir que emagreci Minha cota me viu triste, depois me viu feliz Ela também estava apática, me perguntou como é que eu fiz Eu disse, faz uma fuga, não entra na espiral Rotina traz apatia e apatia nos faz mal Faz uma extravagância, faz uma surpresa Quem amas faz uma ação, mesmo que pequena Não tem macas, eletrão a eletrão Se vão acendendo lâmpadas Altruismo de vez em quando é bom para lavar a alma Minha cota molhou de esguelho e questionou a tirateimas Mas toda essa filosofia funciona de certeza Eu disse, passam só sugestões gerais A dica é celebrar a vida, não te deixe consumir pelos problemas E um bom remédio é música, senta aí, eu vejo Checa, pulso, sintonia, faz uma agora Oh não, a belanço, a grelha, a janela fora Então faz uma vaquinha, junta com a minha Vamos caular uma grelha nova e oferecê-la à família Ação contínua e involuntária, minha cota me fitou calada Pousou a fatura das finanças e se tornou uma dança desenfriada Estava descomandada e arrindo as gargalhadas Mente e corpo discutiam, para, não, para, não, para E enquanto desempinava e sacava as teias de aranha Eu juntei uma ela, parecíamos dois patarecos na sala Os vizinhos incomodados vieram ver o que se passava Sendo prontamente convidados para a nossa festa improvisada E lá estávamos todos, divertindo-nos a brava Mais tarde o corpo de bombeiros e a polícia cruzaram Trouxeram um buffet churras e bué de garrafas d'água Foi uma cena bonita ver que todos xinguilavam E vocês... Hã? Hã? Espera aí, a Bel e o Tony estão a falar aí Pedimos desculpa por esta rentável interrupção Mas temos agora espaço para publicidade Não confundir com a verdade ou a necessidade É, Tony Andou a pensar nas coisas da vida É, a Bel, não pensa não Acaba com os teus problemas e compra um plasma Pura tudo até asma Ih, vou comprar uma televisão já Depois vou para a casa de babo no sofá, né? É, a Bel Arranja cartão de crédito, a Bel É, o fundamento dele Oh Batida parou Sim, mas tem mais, Keith Chuuuuta Este som é tipo Matrix versão animação É de bofas numa fração De segundo com a mesma mão Baguda, sacoda as banhas, levanta do cadeirão Vai lá fora e faz cambas, não fala com a televisão Abanando a cauda, inspirando-nos nos paralímpicos Exemplos de força que nos fazem apreciar estarmos vivos Vamos fazendo isto até sermos bem velhinhos E nos crescerem barbas no nariz e sobrancelhas nos ouvidos Mantendo um sorriso como se ganhasse todos Toto Loto Irradia a felicidade e vai contaminando os outros A vida vai melhorar a quem beba água dos rodos Estes pitas Três vezes por dia anima-te porque és um dos poucos Xê Cacuto, sintoniza, faz uma agora Oh não Abelançou a grelha, janela fora Então faz uma vaquinha Junta com a minha Vamos caular uma grelha nova e oferecê-la a família Xê Cacuto, sintoniza, faz uma agora Oh não Abelançou a grelha, janela fora Então faz uma vaquinha Junta com a minha Vamos caular uma grelha nova e oferecê-la a família Esta música foi enrolada pela família Fazuma Procura mais informação em www.radiofazuma.com Cool?